Salve, salve família! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje galera vai ser mais um vlog na carreta da alegria Megatrain Só que hoje galera vai ser um vídeo muito top porque hoje eu vou estrear minha fantasia nova do Naruto Então família, eu comprei aqui a minha máscara do Naruto, uma ideia das máscaras, acabou de chegar aqui pra mim agora Então eu vou abrir aqui e vamos ver como que ela é Então família, pra vocês verem, cê tá é doido, viu? Olha os detalhes, olha o olho, olha a bandana, é bandana dele, cê tá é doido Levinho, pequenininha, essa aqui é brava, viu? Não, depois aqui, vou conversar O biquínia fantasia do Naruto, o preto, o teu nome é do preto? Não entendo se tem Naruto, não entendo nada Olha, a sua máscara tem a faixa preta, então é o Naruto Shippuden, ou seja, é o Naruto mais velho, então a roupa é assim Se ela fosse azul, a roupa teria que ser assim Ah, entendi, tô com medo disso aqui então Ah, entendi É assim Ah, tá, agora entendi Porque eu vi o azul e o preto, né? O azul é o clássico, quando ele era criança O Shippuden é quando ele já é, vamos supor, adolescente, vamos dizer assim Ah, entendi, então esse não é pra roupa, né? É, a sua tem que ser assim, porque sua faixa é preta Vou fazer de Axe Ford, de setinha, vai ficar estranho É, de Axe Ford não é o que é mais real Ah, é o original, né? Gente, porque ele não tá entendendo muita coisa, ele me pediu ajuda, porque ele literalmente não sabe nem quem é, mano Ele comprou o personagem sem saber nada, ele comprou a máscara sem saber nada Ele viu, achou bonito e comprou É Aí ele tá me perguntando pra ele não fazer a roupa errada Exatamente, gente, ele faz a roupa Então, por isso que ele me chamou Porque ele quer fazer a roupa bem original, então ele veio me perguntar Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora Então família, vocês viram aí no vídeo Eu faço fantasias de personagem para vender Então vou deixar aqui meu Instagram na descrição do vídeo Vão lá, confira nossos modelos e não perca seu tempo Faça já seu pedido Então família, eu vim aqui na loja de tecidos aqui Para poder comprar o pano, né? Para fazer a roupa do Naruto E olha aqui, galera, para vocês verem o tanto de tecido top que tem aqui, viu? Então galera, não perca seu tempo Entre na descrição Me chama no Instagram aí para você já encomendar a sua fantasia, galera Porque aqui só tem pano brabo Não perca seu tempo Você é estranho Não perca seu tempo Os olhos escapam mine Quando eu senti você Não perca seu tempo Não perca seu tempo Não perca seu tempo Não perca seu tempo Oi família já tá prontinho aqui né aqui tá a roupa do Naruto aqui tá a calça, a camiseta, a segunda pele que eu fiz na cor preta pra poder tampar o pescoço porque o Naruto ele é uma máscara mais pequena então o pescoço parece tudo então ó, eu encapei a espuma também de preto aqui tá a correntinha aqui a luva e isso aí família, arrumadinho já né agora nós temos um aluguel pra fazer na Pai da Tarde agora já é 4 e 8, o aluguel é 4 e meia então vou arrumar aqui, pôr tudo na mochila e partir chegando lá, volto com vocês alguns momentos depois o que o Fofão tá com depressão? o que o Fofão tá com depressão? E aí E aí Meu Deus E aí 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 O que é isso? Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?